Oi, Denis, bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Adriana, bom dia, Venha, bom dia, Sinara, tudo bom? Bom dia, pessoal da Fórum. Bom dia, Denis, quanto tempo! Tempo, né? Tudo bem? Saudades de vocês. Saudades. Ô, Denis, você chegou a ver esse vídeo que a gente exibiu aqui da Tabata? Não sei se você já estava aqui no... Vi, disse, disse. O que você achou dessa peça? Então, assim, eu acho que o... A Tabata está assumindo um papel importante para poder justamente confrontar o Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal é uma coisa muito perigosa. O Pablo Marçal é justamente uma proposta de colonização da esfera pública, do debate político, por essa chamada economia da atenção das redes sociais. Ele está mais para Javier Milley do que para Bolsonaro. O modelo Javier Milley de fascismo. É perigosíssimo isso. Então, enquanto antes a gente conseguir conter esse tipo de avanço, porque isso é perigoso para a política brasileira. Eu ouço a dizer que é mais perigoso que o próprio Bolsonaro. Então, esse modelo, não a figura dele, mas esse modelo de ação política. Então, é muito importante essa ação da Tabata Amaral. E uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração é na campanha do campo progressista aqui em São Paulo, do Boulos. Porque essa ideia de uma campanha cheirosinha, só do amor, o próprio Marigoni colocou isso num artigo da Fórum. Ela, tudo bem, tem uma certa importância, mas não pode ficar passivo, inerte em relação a isso. Tem que ser mais ofensivo em relação a esse tipo de coisa. Porque não é só a eleição de São Paulo. É a construção de um modelo de fazer política. Se a gente não cortar agora pela raiz, pode ser perigoso em eleições futuras. E a gente também mostrou agora há pouco esse vídeo do Boulos indo para cima também do Bolsonaro, do Nunes e Marçal, por questão das mulheres. Então, parece que está assumindo um novo caminho de fazer peças mais de ataque aos candidatos e não tanto de propositivos. E tem um outro vídeo aqui, você falou do perigo desse fenômeno, desse Marçal. Tem um vídeo que também rodou bastante nesse final de semana, que ele chama os seguidores de otários. Ele dá a real como que ele vê as pessoas que o seguem. Olha só. É que vocês me tratam como se eu fosse uma pessoa da classe mais alta daqui, desse país, só tem um problema. Eu já fui pobre, eu gosto de bacharia também. Entendeu ou não? Vocês estão mexendo com um cara que não é de nobreza, de família de 400 anos, rapaz. Eu construí riqueza, foi nessas duas últimas décadas. Se vocês quiserem me chamar para sair no tapa, eu vou sair no tapa com vocês. Se quiser me chamar para falar com os reis, vou falar com os reis, só que eu tenho a habilidade para falar com os otários e com os nobres. Não adianta, eu não vou arregar para isso aqui. Vocês estão perdidos. Quer dizer que pobre gosta de bacharia, pobre é otário. Eu queria... E tem um outro vídeo dele que ele fala o seguinte, eu peguei aqui, em Sabatina, Marçal diz que precisou fazer de idiota para crescer e que agora vai ser propositivo. E eu tive que parecer uma idiota para chamar a atenção. E agora vocês vão ficar ouvindo o propósito o tempo inteiro. Não é isso que vocês querem? Quer dizer, ele disse que, ao se fazer de idiota, ele conquistou o voto de quem? Dos otários. É isso? Fala, Zenha. Eu queria fazer uma pergunta ao Denis, justamente sobre isso. Denis, o Marçal, ele não faz muita questão de se dissociar desses parceiros, parceiros dele, do PRTB, ligados ao crime, claramente, pelo menos, investigados por ligação com o crime organizado. Ele chamou para a campanha dele agora um advogado que ensina as pessoas... Eu posso passar uma coisa para vocês verem? O advogado que ele chamou aqui, ele chamou um advogado para defendê-lo. Quando eu me refiro, o cara entrou na sua casa. É um advogado que já foi policial, que tem um monte de assassinatos nas costas, chama-se João Neto. Ele é um dos advogados agora na causa do Marçal para livrá-lo da proibição de usar as redes sociais. E o advogado é autor de vários vídeos em que, por exemplo, ele ensina as pessoas a se livrarem. Vamos ouvir aqui o que ele fala. Se livrarem no caso de matarem alguém que ia entrar na sua casa. Olha o que ele fala. Quando eu me refiro, o cara entrou na sua casa ou de tal e roubar, você conseguiu sentar o dedo nele, matar ele. Ah, doutor, mas não tem registro. Beleza. Diz que a arma é dele. Bota a mão dele na sua arma e puta a arma para ele. E tem outros vídeos deles ensinando a cometer um crime, na verdade, atribuir. O deles, você acha que isso é a economia da atenção ainda ou ele não quer nem saber e ele, sabe, ele não tem preocupação. Só, eu vi também um vídeo, eu vou tentar achar aqui onde ele fala assim. Vou abrir aqui uma questão de ordem que o Altami Pagani está dizendo que eu vou votar na Tabata. Ô, Altami, nós somos jornalistas, nós estamos aqui avaliando os vídeos da Tabata. Se for para ser nesse nível baixo, assim, a conversa, fica chato. Vai lá, Denis, responde a questão da Zen. Tá certo, senhora, é isso mesmo. Tem que falar o que está acontecendo, é isso mesmo. Claro, é. Jornalismo é isso, né? Eu acho que, assim, quando a câmera atenção está ligada justamente a você gerar polêmicas, você gerar discussões, engajamentos e tudo isso. Então, quando ele faz um vídeo desse, e olha, é uma coisa muito interessante isso, tudo isso é produto de uma relativização do crescimento da extrema-direita por parte dos próprios liberais, tá? Eu estava ouvindo um artigo do Vinícius Torres Freire na Folha de São Paulo de ontem, criticando o Pablo Marçal, um absurdo, um cara que é ligado ao crime organizado, todas as suas críticas. Mas é muito interessante, né? Que a mídia liberal era também responsável por isso, né? Porque ao naturalizar, ao normalizar a presença desse tipo de atitude criminosa na política, isso começou com o Bolsonaro, com a própria Operação Lava Jato, né? E houve toda uma mobilização da mídia hegemônica de naturalizar isso, abriu o flanco para esse tipo de coisa. Então, quanto mais vai se relativizando isso, está mais abrindo o flanco para até você ensinar a cometer crimes. Esse é o grande problema. Nós estamos perdendo o norte, né? O mínimo de normatividade ou de padronização de comportamentos mínimos aceitáveis para uma civilização democrática que vai gerando isso. Então, nesse jogo que vale tudo, ele está fazendo isso, ele está fazendo isso, vai gerando polêmica, uns a favor, outros contra, mas todos vão falando dele, ele vai conseguindo engajamento, vai ganhando dinheiro com isso e vai se fortalecendo politicamente, né? Essa, a economia da atenção, ela é muito complicada porque ela quer justamente, não é falar bem, é falar da pessoa, né? Quanto mais se fala da pessoa, mais ela vai conseguindo, né? Esse engajamento, mais vai conseguindo ser notado e vai conseguindo esse espaço. Então, o caminho, de fato, é você, é que as instituições, elas estabeleçam o mínimo de civilidade, é ter que prebicar só a candidatura de um cara desse, é você agir, não tem como normalizar. Então, uma pessoa dessa não pode participar de um processo democrático, não tem cabimento isso. Agora, isso abriu, esse plano foi aberto quando se normalizou o bolsonarismo, normalizou, né, a operação Lava Jato, normalizou todo esse tipo de atitude, o golpe contra Dilma, né, que a Miriam de Mônica fez, esse vale tudo abriu o flanco para esse tipo de coisa acontecer. Tá sem som, Sem som. Já, é isso mesmo, né, vale tudo, e aí, assim, as pessoas vão dando like ali, e aí chega a esse ponto. Tem mais um vídeo aqui que eu queria mostrar, Zé, desse advogado, que é chocante também, que você trouxe, mas tem esse aqui também, olha só. Não sei por que que não está indo. Deixa eu te dar uma coisinha, só abrir. Alguém que falou aqui no chat, né, falou o seguinte, quando vieram e censuravam a pauta do Boulos por acesso à moradia, alemão terrorismo, vocês não reclamem, não é censura isso, né, esse é o problema aqui do comentário, comissão. Não é censura, tá, a libertinagem de atitudes não é liberdade, é uma confusão aí, tá, uma coisa, são ações de movimentos sociais em busca de direitos e isso é plenamente aceitável em uma democracia. Outra coisa é você incentivar a prática criminosa, para comparar a atitude, as ações do movimento social para moradia com atitudes criminosas e para a maçã é um absurdo, não é censura, só apontando aqui, tem um comentário que surgiu aqui no chat. Não é censura. Olha só esse vídeo que está circulando também. Doutor, se eu matar um cara, deve ser isso, com arma de fogo, sendo réu primário, isso importa, o que vai dar para mim? Meu irmão, você vai responder por homicídio. A pena é de 6 a 20. Ou, se for homicídio qualificado, a depender do motivo que levou você a matar esse cara, de 12 a 30, se não me falo a memória. Contudo, se você for meu cliente, não vai dar nada porque cliente meu não mata ninguém, você não matou ninguém. Ah, mas foi eu. Não foi você. Cliente doutor João Neto não mata ninguém. Ah, mas as câmeras me pegaram. Pronto, se as câmeras me pegaram, com certeza pegou você agindo em legítima defesa. Entendeu? Repelindo a grossal agressão atual e eminente. Então, meu irmão, se você matar alguém ou estão dizendo que você matou ou você agiu em legítima defesa, procura o doutor João Neto. Cuida, pai. Você tinha visto esse azenha? Não, mas é bem, é como diz o Denis, pela atenção sempre, ele tem muitos seguidores, conhece, segue mais seguidores e ele vende, o Sergei é que nem o Marçal, gente, o Marçal está atrás de dinheiro. O que quer que aconteça nessa campanha, o Marçal vai ficar mais rico ainda, não é, Denis? Isso. Exatamente. A campanha está sendo um marketing para ele, ganha mais dinheiro ainda. Gente. E tem aqui uns vídeos também do comício do Boulos com o presidente Lula. Você esteve lá, Denis, no sábado? Eu não pude, eu estava dando aula. Eu também não consegui, mas vamos colocar aqui alguns vídeos, uns trechos. Tem um, primeiro o Lula reforçando que foi, era aniversário de 70 anos da morte do Getúlio, e ele falou disso no ato. Olha só. Hoje, está completando 70 anos da morte do presidente Getúlio Vargas, que se matou dia 24 de agosto de 1954. Aqui em São Paulo, não se fala muito do Getúlio, porque a elite paulista nunca gostou do Getúlio, porque foi Getúlio que criou o salário mínimo, porque foi Getúlio que criou a CLT, que criou o trabalhador da escravidão, e colocou o trabalhador com férias, com jornada de trabalho. É por isso que a elite paulista nunca colocou o nome do Getúlio numa viera qualquer, numa ponte qualquer. e eu que nasci no movimento sindical, criticando o Getúlio pela carta de lavoura de Mussolini, hoje, aos 78 anos de idade, eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, teve dois presidentes que nos dão sofreram nesse país, Getúlio Vargas e Luiz Inácio o Getúlio Vargas e Luiz Inácio e Luiz Inácio e Luiz Inácio porque o Getúlio não era operário. O Getúlio era um homem, sabe, dono de terra, um advogado, mas ele foi o presidente que tirou o trabalhador da feira escravidão criando a CLT, dando jornada de trabalho para mulheres, dando jornada de trabalho para homens. Então, gente, eu queria dizer isso para dizer para vocês que, aos 78 anos de idade, eleita o presidente pela terceira vez porque é o Getúlio que vai governar no Brasil. Getúlio, 15 anos, de forma complicada porque ele não tinha sido eleito, mas depois ele foi eleito em 1954, criou o atento atrás, criou o atento atrás, porque ele criou as coisas mais importantes desse trecho. Aí tem esse trecho e tem mais um aqui, mas eu queria que vocês comentassem, né, Denis, Zinha, Senhora. Eu, sinceramente, gosto das coisas trabalhistas do Getúlio, mas tem uma parte que eu odeio, que é a parte que ele foi o cara que mais torturou o Marighella, tá? Ele foi o cara que mandou a Olga, a filhinha da Olga para a Alemanha, então, eu prefiro me abster, né? não tenho condição de ouvir nada, igual a Glória Pires. O Getúlio foi o maior estadista do Brasil, o cara que construiu as bases do Brasil moderno, independentemente do Filinto Miller ter desempenhado esse papel, o Getúlio ter sido próximo, do nazismo, inclusive, não é que é próximo, namorou, ficou entre um e outro, mas o Getúlio usou o fato de ele ficar entre Estados Unidos, Alemanha e Itália, ele tinha, aparente, gostava do Sorrini, aparente, tanto é que assim, eu sempre digo, o Getúlio, se vocês forem olhar a história da repressão no Brasil e da ditadura militar, você tem que recuar lá atrás para os anarquistas, para o início do dops no Brasil, nunca o aparato de repressão do Brasil cresceu tanto quanto no Estado Novo, isso é tudo importante que a assinada diz, mas o Getúlio foi o cara fundador do Brasil, do Brasil moderno, ele é o fundador, nós não podemos tirar isso disso, nunca, é o cara que pegou... É uma personalidade complexa, a gente pode dizer que é uma personalidade complexa, inclusive, o suicídio do Getúlio em 54 foi para conter o golpe que estava em ação e que aconteceu dez anos depois, então assim, não estou tirando o mérito do Getúlio, não, eu só acho ele uma figura muito complexa e pessoalmente não perdoe ele pelas torturas do Marighella, não. Ele teve defeitos, mas ele foi um cara assim, ele foi o cara que pegou essa... Explorou muito e pegou dinheiro dos americanos e fez a primeira siderúrgica no Brasil, ele é o fundador do Brasil moderno, vamos colocar assim, e é que nem o FDR, o Franklin Delano Roosevelt dos Estados Unidos, que é um cara controverso, era anticomunista, porém, é o cara da social-democracia americana, então, é isso. A gente também foi, a gente também foi, de fato, é isso, que o Azeem colocou, ele foi a figura que construiu o projeto de nação moderna, rompe com um ciclo arcaico do Brasil, da República Velha, construir as bases para um capitalismo nacional, as bases estruturais para você edificar um capitalismo brasileiro, inclusive, as próprias leis trabalhistas, lógico, alguém comentou aqui no chat, correto, foi fruto de muita luta, como tudo é, mas ele, de fato, ele construiu isso com um projeto de construção de mercado nacional, toda a base, e é muito interessante a gente observar como é que isso, essa parte do Getúlio, essa parte da ação do Getúlio que é contestada pelas elites brasileiras, não é a parte do Estado Novo, é essa parte que é contestada dele, justamente, quando você tem a campanha contra os estatais, a campanha pela destruição do Estado brasileiro, é justamente esse aspecto do Getúlio, essa parte, a destruição das leis trabalhistas e tudo isso, é essa parte do Getúlio que se quer contestar, essa parte do Getúlio que a classe dominante brasileira quer justamente destruir. E a parte que eles gostam, a parte que eles gostam é justamente a parte que eu não gosto. Exatamente. Pois é, o domingo a Folha publicou na capa um editorial um dia depois do suicídio do Getúlio, pedindo a privatização. O que é mais interessante nesse editorial, gente, é que a Folha pede a retomada do programa de privatizações. Espera aí, desde quando que o PT teve programa de privatizações para ser retomado? Ganhem a eleição e cobrem o novo governo sobre o programa de privatizações, porque enquanto o PT comandar o país, isso não tem programa de desestatização nenhum. Entendeu? Fique na sua. Não, e ainda usa dados falsos do próprio data Folha, para defender como se a população quisesse, mas não, em todos os índices a maioria é contra a privatização da Petrobras, do BB, da Caixa, né, Denis? Então, usou uma fake news para manipular ali para dizer que as pessoas querem que ser... Duas fake news, né? Duas fake news. A primeira fake news é essa segunda que elas são deficitadas, não são. A Petrobras, o Banco Brasil e a Caixa Federal não são deficitadas, elas não trazem prejuízos para o governo brasileiro. É outra fake news que eles colocam também no editorial. Pois é, e não dizem que as pessoas sabem o que foi a privatização da energia elétrica, né? Todo mundo reclamando dos preços, cada vez mais caros. E o serviço... É, 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 São Paulo. É, é, São Paulo, gente. Apagão. Apagão. Nunca vi. Eu morei 30 anos em São Paulo, nunca tinha tido apagão. Agora, apagões. Cortaram pessoas... E o preço da energia, Dride Lorenzo, o preço da energia disparando, não ia privatizar que melhora, pelo amor de Deus. O que tem que se notar, pelo contrário, é estatizar as estatais, né? Porque em parte elas são privatizadas, né? Então, se vega, por exemplo, essa disputa na Petrobras, ela atende uma política nacional de energia. Ou os interesses dos acionistas da Bolsa de Nova York, é uma disputa se a Petrobras, ela é do povo brasileiro, ou é dos peculadores na Bolsa que tem ações da Petrobras, né? A mesma coisa, o Banco Brasil vai ser ou não banco, por exemplo, que vai priorizar o fomento à agricultura familiar que não abre negócio, e se vai induzir a redução da taxa de crédito ou vai atuar como os bancos privados, né? Que usam a turma de especulação. O que nós temos que discutir, justamente, é a gente ter que estatizar mais estatais, não privatizá-las. que é outro exemplo, o aeroporto lá de Porto Alegre, toda a tragédia, está todo mundo reclamando, pô, agora só vai abrir acho que em outubro. Se fosse, é privado, privatizado? Cadê a empresa? A empresa está descobrindo a empresa. Quem que está, né? Que se fosse o poder público, será que nessa hora não estaria agindo com mais agilidade para resolver o problema? Mas não, a privada, ninguém se manda, não fala, não cobra a empresa privada. Agora, o pessoal está dizendo aqui que quero ver a água, né? Sabesp também acabou de ser privatizada. Na CEDAI, no Rio de Janeiro, todo mundo reclamando, né? De aumento de preço, quem tinha subsídio perdeu, qualidade pior. Então... O que está acontecendo, assim, né? Essa eleitora da Folha, a senhora colocou uma coisa muito interessante, né? A classe dominante brasileira, ela não admite que perdeu a eleição. Ela quer impor um programa de direita ao autor governo Lula. Isso que eles querem fazer. Então, por exemplo, essa disputa na questão do comando do Banco Central, né? Que o Banco Central, ele tem que ficar na mesma linha do Campus Neto, né? Tudo isso. Essa defesa de uma política macroeconômica que beneficia os especuladores. Agora, a defesa da privatização, eles querem impor um programa derrotado ao governo Lula. É isso que eles querem fazer. Então, isso está acontecendo nas elites brasileiras e a Folha de São Paulo, o Globo, o Estado de São Paulo tem sido porta-voz disso. É isso aí. Que retomada, que nada. Retomar, ganhem a eleição. Se vocês querem retomar o programa de desestatização, ganhem a eleição. Porque o programa que ganhou é contra as privatizações. Fim de papo. É isso aí. Olha só, tem outro trecho do comício com Lula no final de semana na campanha de Boulos, aliás, estavam lá Boulos, Marta, que é a vice, Haddad, acho que Haddad também estava. E o Lula fez uma fala elogiando o fato do Boulos vir da política, ser político. Porque existe essa questão, esse fenômeno marçal, antipolítica, que é como se a gente tivesse que levar pessoas fora da política para a política. E aí ele faz uma defesa justamente da política. Olha só. Solta o vídeo, Lino. As pessoas dizerem eu não sou da política, aquele não presta, aquele é ladrão, eu não sou da política, vote-migo, eu não sou da política, eu sou honesto. Eu quero votar no Boulos porque ele é da política. Porque ele é da política. Porque ele tem partido e quem tem partido tem compromisso e a gente não está apoiando o Boulos, por favor. A gente está apoiando o Boulos porque a gente precisa que São Paulo tenha o melhor para governar a cidade. Boulos, você vai saber que maravilha a experiência dos seus primeiros dois anos com os meus últimos dois anos na presidência. O que a gente pode construir de parceria, governo federal e governo municipal, na área da saúde, na área da educação, na área do transporte, na área da habitação, a gente pode fazer a mais conflita, a parceria entre o poder federal, o poder municipal, para que o povo dessa cidade, para que a cidade mais rica do país, possa ser um povo também rico em qualidade de vida. Está aí, uma correção. Falei, Haddad, o Silvio Almeida, o Paulo Teixeira, mas Haddad, acho que não. E aí, gente, o que vocês acharam desse trecho? Bom, eu gostei muito. Eu gostei do primeiro comício de campanha do Boulos. Eu vi muita gente do nosso campo dizendo, eu vi alguns do nosso campo dizendo que foi a quem, que poderia ter sido o melhor. O primeiro comício de campanha, achei muito bom, achei muita gente, achei os discursos super afinados. Boulos, eu percebo que a estratégia do Boulos é bater nos dois e Marçal e Nunes, ele não abandona o bater em Nunes. Por quê? Eu acho esperto do Boulos essa parte, sabe por quê? Porque a mídia comercial, ela já escolheu o seu candidato para enfrentar o Boulos e está sendo claramente Ricardo Nunes. Aliás, há muito tempo, não é, Dri? O Ricardo Nunes está botando dinheiro da prefeitura na mídia comercial, né? Então, eles escolheram já e não é à toa todas essas denúncias contra o Pablo Marçal saem da Polícia Civil de São Paulo, tá? Saem da Polícia Civil. Então, o objetivo da mídia comercial é colocar o Ricardo Nunes no segundo turno e o objetivo do Boulos é bater em dois para que, se algum dos dois for para o segundo turno, vá fraco, vá enfraquecido. Eu acho correta essa estratégia do Boulos e ele mostrou bastante isso no comício, né? As falas do Boulos no comício foram assim, batendo no Pablo, batendo no Ricardo, batendo no Pablo e batendo no Ricardo. Acho que é muito atraente para o eleitor paulista, muito atraente para o eleitor paulista, essa possibilidade que o Lula mencionou, isso atrai o eleitor. O Lula está lá e se a gente colocar aqui um prefeito afinado, São Paulo sai ganhando. Isso tem impacto eleitoral. Acho bacana. Só lembrando aqui, a Marlene Polese Tomás se a apresentação da Sabest teve irregularidades aqui em São Paulo, como se isso se efetivou? Entendi, como é que esse advogado picareta, publica e a OAB não faz nada? Eu passo para o Dênis. Dênis, é uma degradação generalizada das instituições brasileiras. É um conselho federal que apoia a Ivermectina. É o que eu estou falando. Você está naturalizando absurdos. E aí as corporações profissionais, OAB, OAB que tem um histórico bonito de democracia, lamentável esse tipo de coisa. Você não tem uma ação contra esse tipo de profissional. E o CFM nem se fala. Nem se fala. Não é de agora, já há um certo tempo. Desde a posição que eles tomaram contra os mais médicos do governo Dilma e até agora, como é que tem sido a degradação desse conselho profissional. Não contra os médicos em geral, porque tem muitos médicos evidentemente que são do nosso campo, são grandes profissionais, são progressistas, mas os órgãos corporativos infelizmente estão sendo tomados por esse pensamento extremista e tudo isso. Mas é isso que eu estou falando. Quando vai ter essa normalização desse tipo de situação, você vai ter contaminando as instituições. Isso é muito grave. Então, espero de fato que haja aí uma ação da justiça contra esse tipo de coisa. Não dá para deixar isso barato. Em relação com o Mr. Boso, eu gostei também. Já várias pesquisas que mostram que a rejeição ao Bolsonaro é muito mais com o Lula. A Lula ganhou eleição na capital. O Lula e o próprio Haddad ganhou eleição em São Paulo. Então, ele alavanca a campanha do Boulos. Então, essa presença do Lula, esse apoio do Lula ao Boulos vai ser muito importante para a ida dele. Ele vai para o segundo turno, com certeza, e para a vitória dele para a prefeitura. E a mídia, com certeza, mesmo que o Nunes não pusesse dinheiro, a mídia apoiaria, com certeza, o Nunes. Com certeza apoiaria, porque uma vitória do Boulos em São Paulo é um up para a esquerda, é um amplo campo progressista, nas eleições, para as eleições de 2026, e isso aterroriza a mídia agrupista, a mídia hegemônica. Então, eles estão a fazer de tudo. Essa eleição de São Paulo era estratégica, era estratégica. Uma vitória do Boulos aqui consolida. Aí, o campo progressista, como força política, até porque conseguiu, aqui em São Paulo, e em outras capitais não foi possível isso, unificar todo o campo progressista num candidato. é verdade, é muito estratégica, para o que virá depois, para o 2026, conseguir derrotar esse, tipo, mais bolsonarista do que o Bolsonaro. O Bolsonaro apoiando um candidato e surge o outro, que passa, se o Marçal for para o segundo turno com o Boulos, e o Boulos derrota, é um fenômeno aí, porque o candidato Bolsonaro não está apoiando o Marçal. O Marçal crescendo, então, muito estratégico mesmo, para o campo progressista. Eu queria, antes de a gente continuar aqui, agradecer José de Souza Silva, que diz, Marçal, Nunes e Bolsonaro não são iguais só em relação às mulheres. É em tudo, inclusive com relação à corrupção. Exato. Antônio Pereira Júnior diz, o grande problema é que o pobre de direita, o otário, não se acha pobre. E a Kênia Moreira manda um super sticker. E a Paula Beiro diz que o Haddad estava pelo menos em um dos comícios. É, então, eu não sei se é nesse, agora... Não, achei o Haddad nesse não. Ele foi nação de neopaulista, na Zona Leste, gente. E aí o Haddad fez um discurso, disse assim no discurso, o Haddad, a concorrência está muito fraca, nós teremos condições de discutir ideias para São Paulo, e aí aquele sujeito que quer fazer prédio de mil metros de altura, teleférico, nós temos que entender um fenômeno. Você percebeu, Boulos, todo mau caráter quer se passar por louco, mas não deixa de ser mau caráter. Então, o Haddad foi ao discurso da Zona Leste, de manhã foi na Zona Sul, depois à tarde foi em São Miguel Paulista, e fez esse discurso acusando, prometendo, na mesma linha do Lula, que eu acho que funciona isso, viu, Dri Nenis e Sinara. Funciona, dizia, nós estamos com o governo lá em cima, se o Boulos for eleito aqui, nós vamos fazer projeto com ele, nós vamos ajudar, se for eleito, funciona. É, e eu acho que funciona também isso de ligar que os dois são do Bolsonaro, porque o Bolsonaro perdeu em São Paulo, então você tem que dizer quem os dois são, né, do Bolsonaro, não é só o Nunes, né, É isso mesmo. E vou agradecer também o Divino, chegando aqui de membro, muito bem-vindo Divino, façam como Divino, fiquem membros aqui da TV Fórum, e tem um outro vídeo que eu queria trazer para vocês, que vocês não acreditam no que aconteceu, a campanha do pessoal, do Boulos, com a Luana Alves, candidata à a reeleição, ela que é vereadora, a Luana Alves pessoal, cruzou com a campanha do Marçal, e olha só o que que aconteceu, vou mostrar aqui para vocês, é, esse encontro. chamando o Pabllo Marçal de bandido na cara dele. o Pabllo Marçal é o Pabllo Marçal, 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 Chamando o padre Marçal de bandido na cara dele. Já o Marçal publicou o vídeo dele. Acho que era na mesma situação em que ele assopra farinha, parece, aparentemente, em cima. Quer dizer, é o que o Denis falou desde o começo aqui, né? Atenção, atenção, atenção. Ele se beneficia disso. O Marçal já está doido, né? Que a mulherada está indo para cima dele, né? A Luana, a Samy, a Tabata. Eu acho bom que essas meninas tenham feito isso, porque, infelizmente, tem gente no nosso campo dizendo que elas não estão participando da campanha. Ô, galera! Menos, né? Menos. A Luana e a Samy gravaram um vídeo matador contra o Marçal. Ele chegou a entrar lá na rede delas. É por isso que a Luana fala. O pessoal fala comigo no Instagram porque ele entra na rede delas e fala assim vocês vão me ver na justiça, ameaçando de processinho. Aí, depois, ele apagou o comentário, tá? Então, assim, mas ele sentiu tanto o vídeo da Samy e da Luana que ameaçou de processo. E tem gente no nosso campo reclamando que elas não estão na campanha. Olha! Será que vocês estão fazendo o mesmo que elas? Será que vocês estão saindo do sofá? Ou estão só lá no sofá criticando a campanha? Bora pro grupo, galera! Não vai ficar só na crítica, não. Perfeito. É. E vou agradecer aqui mais um superchat do Neto Ferreira que diz o motivo do Marçal ter conseguido seguidores tão rápido é porque ele não usa somente o Insta como uma comunicação. Tem meio marketing, tem outras contas de anúncios de contingência. Sou do marketing e sei como funciona. Boa, Neto! É isso mesmo, né? E por isso que a justiça eleitoral foi pra cima, né? Porque ele não era só o perfil oficial. Ele tinha toda essa máquina ali de cortes, né? De coisas, né? De outros perfis com milhões, né? Alcance de milhões fazendo campanha pra ele sempre pagos, né? Recebendo pra isso, né? Essa estratégia dos cortes. Eu queria... Tem outro assunto que eu queria perguntar aqui pro Denis porque nesse final de semana a gente teve a notícia daquela influenciadora Daiane Alcântara conhecida como Dey McCarty condenada pela Justiça Federal a oito anos e nove meses de prisão por conta de... pelo crime de racismo e injúria racial contra uma das filhas dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Elbank em regime fechado. E eu acho que é a primeira vez que eu vejo assim uma condenação de oito anos em a prisão deles por um crime de racismo, né? Eu queria que você comentasse essa decisão. É isso porque o STF ele que parou a injúria racial a racismo, né? Porque estava acontecendo o seguinte a justiça estava pegando casos como esse de ofensas raciais como injúria racial, né? Que é um delito menor, tá? O racismo é crime na afiançada e prescritiva e tudo isso. Então raramente tinha tipificação com o racismo. E aí numa decisão do Supremo Tribunal Federal foi equiparado injúria racial ao racismo. Então já não existe mais essa possibilidade de você identificar como injúria racial. Então por isso aconteceu, né? Então por isso que o caso aí foi classificado como racismo dentro da lei CAO, né? Então ela foi condenada à prisão. Agora é importante também dizer o seguinte, né? Que isso em boa parte é importante ter acontecido isso acho que é exemplar que é pedagógico acho que é um marco aí para a luta contra o racismo. Agora muito em função também que os pais da criança são dois homens duas pessoas brancas famosas, etc. Esperamos que quando forem pessoas negras que denunciarem racismo também a justiça tenha o mesmo comportamento. Porque até agora não houve. Os negros denunciam o caso do racismo, sim. Aí no caso uma criança os pais brancos denunciaram aí houve evidentemente sem outros recursos isso então a justiça foi mais palatável. Agora vamos ver se o caso de pessoas negras denunciando a justiça também vai ter o mesmo comportamento. Mexeram com as pessoas erradas, né? Foi por isso que eu pensei na hora. Mexeram com as pessoas erradas porque em geral eles fazem isso com pessoas que além de ser negras estão numa condição social que não é a mesma deles, né? Caixa de supermercado motoboy quem não tem condição de pagar um advogado caro que foi o que o Galeasso fez e conseguiu ganhar, né? Bem isso. Sim. Sim. É porque é caro você ter que contratar advogado ficar ali pagando anos aí vai não é? Além do advogado a questão além disso do curso do advogado é o fato que no caso o autor da denúncia são pessoas brancas que é uma criança tem essa questão a ideia se não imaginar se os pais as crianças são pessoas negras mas já fosse o Lázaro Ramos será que seria igual ao comportamento? Então é essa a grande questão a questão que a justiça veja como a justiça ela é branca e a importância das ações afirmativas elas avançarem também nos judiciários possam ter juízes negros promotoras e promotores negros também, né? É importante para isso porque muitas vezes as pessoas negras quando vão denunciar elas se sentem muito um pouco à vontade numa situação dessas para denunciar o racismo quando você vai ver aquele meio todo branco tá? É a mesma coisa por exemplo acontecer quando as mulheres denunciam casos de violência de gênero sexual e o judiciário é todo homem masculino todo homem, né? Então essa questão da diversidade no judiciário ela é fundamental por conta disso, né? Muitas vezes as pessoas que são responsáveis pelo julgamento elas conscientes inconscientemente expressam lugares de fala na hora de tratar esses crimes É, o Araújo tá lembrando aqui o caso do menino Miguel em Recife e o caso do jornalista Luan Santana que acabou sendo processado pela Zambelli ele que foi o atacado né? Aquela que saiu com a arma pra cima dele então é é complicado né? Mas é assim não deixa de ser climático Os policiais agrediram aquelas crianças que foram embaixadores no Rio de Janeiro também É verdade Isso também Não aconteceu nada E ali é por embaixadores Exatamente Olha só tem mais aqui alguns comentários a Sônia Andrade chegando de membro muito obrigada Sônia Isso aí Bora ficar membro aqui da TV Fórum Denilson Feitosa Sancho diz Enquanto Boulos pede doação pra sua candidatura Pablo Marçal paga pra impulsionar propaganda ilimitada nas redes sociais Não existe regra alguma Pois é né Denilson E ainda vem falar que é censura né? E o Aníbal Fontoura manda aqui um super sticker Muito obrigada Eu queria agradecer muitíssimo o professor Denis O Denis que tá aí aos sábados pelo menos em alguns que eu assisto você tá mas revezando com a galera do Ação Negra na Fórum todo sábado às 11 horas excelente programa então assistam e até a próxima Denis tava com saudade de você aqui Saudades Adorei os dreadlocks Obrigado só pra aproveitar eu queria mandar um grande abraço pro Anderson Moraes pro Jornal Empoderado que é o portal que ele dirige e tem o programa domingo na Fórum aos domingos fez oito anos ontem né? Então eu vou dar um abraço e parabéns pro Anderson pelos oito anos do Jornal Empoderado tá? Muito bem lembrado Parabéns pro Empoderado resistência e muito bom muito bem lembrado Obrigada viu Denis Valeu Tchau Senhora Obrigado Valeu Tchau Tchau Tchau